A hora é agora de você contratar o melhor plano de saúde da região, estou falando da Unimed Porto Velho. Através da Plural Saúde, você fica coberto de atendimento de urgência e emergência, consultas médicas, exames simples, complexos, internações, partos e cirurgias. Ninguém se arrepende de cuidar da própria saúde. Novidades, estamos com aproveitamento de carência. Ligue agora 999-635411. Plural Saúde para todos. Vem pra cá, venha se cuidar.